... no termo de doação de barra de olhão da ponte e luz de outras peças por a Fundação Catarinense de Cultura. Convidamos o Governador de Estado, Carlos Moisés da Silva, juntamente com o Prefeito de Viguaçu, Ramon Bollinger, e o chefe da Defesa Civil, João Batista Cordeiro Júnior, para procederem à assinatura do termo de compromisso de transferência de três kits preventivos de transposição a serem instalados nas localidades de Amâncio, de Laranjeira e do Morro de Boa Vista, todas localizadas no município de Viguaçu. A partir de agora, com a assinatura desse ato, um pedaço da Silvio Luz vai chegar a todas as regiões do Estado. Com isso, ela se consolida como a ponte de Santa Catarina. O porto está falando para tirar foto na entrada, pelo amor de Deus. Tem muita falta de noção. E convidamos também o Senhor Combinador do Estado, Carlos Moisés da Silva, para proceder à assinatura da autorização da soldagem de mercado. da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô na ponte! Tô na ponte! Tô na ponte! O cara abrigou comigo dentro do olho.